A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Um tapense identificado como Eliseu Laufer da Silva, de 64 anos, conhecido como Seu Laufer, morreu na manhã desta quinta-feira, 11 de janeiro, após ter um mau súbito na estrada Capão do Leão, próxima à BR-116, na localidade dos sítios dos Ferreiras, interior de Tapes. Conforme informações, a vítima que residia no bairro Arroia Teixeira vinha sentido sentinela do Sul Tapes. Após começar a passar mal, a vítima começou a reduzir a velocidade do veículo. Mesmo com a redução da velocidade, o veículo chevette que a vítima dirigia saiu fora da estrada e acabou colidindo contra o barranco. Sua esposa, que estava no carona do veículo, não se fereu. O SAMU de Tapes foi acionado, mas a vítima já havia falecido no local. Conforme familiares, a vítima sofria de pressão alta. A Brigada Militar e a Polícia Civil de Tapes atenderam a ocorrência. A Brigada Militar e a Polícia Civil de Tapes atenderam a ocorrência. A Brigada Militar e a Polícia Civil de Tapes atenderam a ocorrência.